Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre cabo de cobre nu. É o cabo de cobre nu normatizado, tá? A norma ela não tem duas informações, é apenas uma informação. Para cabo de cobre nu de 50 milímetros, 7 fios, 3 milímetros cada fio, é isso que a norma pede. Então se você, alguma empresa já instalou para você, alguma empresa de prestação de serviço de SPDA, instalou na sua empresa, no seu condomínio, se você pegar um paquímetro e medir o diâmetro externo dele lá, ele vai dar 9 milímetros no paquímetro, tá? Então fica fácil de você ir lá e bater, colocar o paquímetro e verificar se está dando esse tipo de medida. E se você for lá em cima, na captação, nas descidas, onde o cabo que a norma recomenda, 7 fios também, porém, de 35 milímetros, se você medir o diâmetro externo dele, tá? O diâmetro externo dele é de 7,5, tá bom? Então, isso aí com o paquímetro você consegue identificar se você está sendo enrolado ou não. Não precisa nem desconectar nem nada, tá legal? Então fica essa dica para você aí, fica com Deus e até a próxima!